A polícia fez uma operação na manhã de hoje em um condomínio aqui de Blumenau, Alexandre. Bom, o resultado, Sabine e amigos, foi a apreensão de munições e a prisão de um jovem com diversas passagens pela polícia. Pensa num cara que incomoda. Acompanhe. A operação reuniu cerca de 25 policiais civis de todas as delegacias de Blumenau e quatro policiais militares. O objetivo foi combater a criminalidade no condomínio Minha Casa Minha Vida, do bairro Itopava Central. A Divisão de Investigação Criminal vinha recebendo várias informações, denúncias e reclamações dos moradores desse condomínio ali da Itopava Central, que relatavam ameaças, agressões aos condôminos e principalmente o trafo de drogas que ocorria naquela localidade. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Em um dos apartamentos, a polícia encontrou munições calibre .38 e o jovem Lucas Ribeiro, de 18 anos, foi preso em flagrante. O Lucas completou 18 anos no mês passado, mas ele já era conhecido da polícia. Teve duas passagens por tráfico de drogas ainda quando era adolescente. E segundo as investigações, ele também teria participado de uma tentativa de homicídio. Foi uma confusão no próprio condomínio. Segundo a polícia, Lucas e o amigo dele atiraram contra duas pessoas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Demos cumprimento a esses mandados e em um dos alvos, em um dos apartamentos, foi encontrado um rapaz de 18 anos que era alvo investigado da nossa operação e de posse dele haviam dez munições de um revólver calibre .38, que é justamente o rapaz envolvido na confusão do ano passado dos disparos de arma de fogo. Infelizmente, a arma nós não localizamos, mas por conta disso ele está sendo autuado em flagrante delito por posse de munição. Lucas nega as acusações e diz que encontrou ontem as munições. Você encontrou essas munições que não eram tuas, mas estavam no teu apartamento? Verdade. Encontrou essas munições onde? No mato, na rua. E para que as munições? Só levei para casa, curiosidade mesmo.